Esse caso foi cercado por muitas especulações e rumores, desde 2010, quando aconteceu, até os dias atuais. A autoria e a motivação para um ato tão brutal e chocante foi muito questionado pelos que acompanhavam a elucidação do crime. Ainda existem questões que permanecem sem resposta. O meu relato será baseado nas informações divulgadas pela polícia. A advogada Caroline Camargo Rocha Passos, de 34 anos, era natural de Tijuca, Santa Catarina. Trabalhava como professora universitária e assessora jurídica do Ministério Público do Amapá. Ela morava em Macapá, havia pelo menos três anos, junto com os dois filhos. Por volta das 8h30 da manhã de 11 de maio de 2010, a empregada doméstica da família chegou à casa no bairro Jardim Equatorial para mais um dia de trabalho. Ela percebeu que o carro de Caroline não estava na garagem. Ao se dirigir para a parte de trás da casa, estranhou o fato de que a televisão que ficava no quarto de Vitória estava ligada com volume alto e o ar-condicionado estava a uma temperatura bem fria. A porta da frente estava semiaberta. Ao pegar na maçaneta pelo lado de dentro, sentiu que estava pegajosa e constatou que era sangue. Havia muito sangue no banheiro, pegadas de sangue no chão que iam da sala até o quarto de Marcelo. A casa estava toda revirada, com vários objetos jogados. Desesperada, ela saiu para pedir ajuda aos vizinhos e a polícia foi acionada. Os corpos de Caroline e dos dois filhos estavam no quarto de Marcelo, em meio a várias roupas, com múltiplos ferimentos provocados por arma branca. Investigadores ficaram em dúvida se um dos corpos era mesmo da menina Vitória. O porte físico não condizia com a idade da garota. Só foi possível confirmar depois que a namorada de Marcelo, Daniele Nascimento, de 20 anos, de quem a polícia inicialmente desconfiou que fosse o corpo, foi até o local. Ela costumava dormir todas as noites com Marcelo na casa de Caroline. O pai de Daniele, um tenente da polícia militar, diz que na noite dos assassinatos, a mãe da jovem havia lhe convidado para passar a noite juntas, sem se dar conta de que estaria livrando a filha de ser possivelmente uma das vítimas. A polícia técnica realizou o exame no local e os corpos foram necropsiados pelo departamento de polícia técnica. Foram encontradas na casa impressões digitais que não pertenciam à família, que possivelmente seria do autor dos assassinatos. Na parede da cozinha também havia uma impressão palmar ensanguentada. No imóvel, foram encontradas duas facas que foram reconhecidas pela empregada como sendo da própria casa e uma tesoura que também foi utilizada no crime. A primeira hipótese levantada pela polícia foi de latrocínio, roubo seguido de morte, porque foram observados que alguns pertences haviam sido levados, como os aparelhos celulares de Caroline e Vitória, o videogame PlayStation portátil de Marcelo, alguns outros objetos, assim como o carro da família. Nenhum vizinho viu ou ouviu nada de estranho antes da chegada da empregada pela manhã. A polícia realizou ronda para verificar se conseguiu obter alguma informação sobre o crime. Por volta das 13 horas, o veículo da família foi encontrado estacionado na orla do complexo do Araxá, zona sul de Macapá, a 1,5 km da casa. Em seu interior, estavam quase todos os objetos que haviam sido levados. Em 13 de maio, várias testemunhas foram ouvidas pelas equipes de delegados sob acompanhamento de promotores de justiça. Em depoimento, Daniele Nascimento, namorada de Marcelo, informou que ele tinha um amigo muito próximo que costumava frequentar a casa e que o rapaz, chamado Wellington Luiz Raad Costa, de 19 anos, estivera na noite do dia 10 de maio na casa da família. Wellington era estudante universitário, atleta, lutador de jiu-jitsu e não tinha nenhuma passagem pela polícia ou histórico de uso de drogas. Ele foi chamado para ser ouvido e confirmou que esteve na casa na noite do dia 10 de maio. Ele se mostrou disposto a colaborar com as investigações e, aparentemente, ficou muito abalado pelas mortes. Os policiais notaram que o rapaz apresentava lesões nas mãos. Como justificativa, disse que havia tentado reagir a um assalto ocorrido em sua casa na noite do dia 12 de maio e acabou se ferindo. Wellington foi encaminhado para realizar exames de dosagem alcoólica, toxicológico e de DNA. O velório de Caroline e dos dois filhos aconteceu na Capela Santa Rita, em Macapá. Na madrugada do dia 13 de maio, os corpos foram encaminhados para Tijucas, em Santa Catarina, onde foram sepultados. Em 14 de maio, equipes da Promotoria de Investigações Civis, Criminais de Segurança Pública e da Polícia Civil localizaram o restante dos objetos que foram retirados da casa, jogados dentro de um bueiro da Avenida 1º de Maio. A polícia técnica apresentou exame preliminar indicando que as impressões digitais e palmar ensanguentada encontradas na cena do crime eram compatíveis com as impressões digitais de Wellington. Ele teve prisão preventiva decretada e foi levado à sede da Promotoria de Justiça de Macapá, onde foi submetido a um novo interrogatório na presença de seu advogado. Depois de conversar com familiares, Wellington acabou confessando a autoria dos assassinatos. Segundo seu relato, às 20 horas, ele chegou à casa da família e jogou videogame com Marcel. Depois, foi até a casa da namorada encontrá-la e saíram para lanchar, mas disse que não se recordava de muita coisa. Lembrava-se de alguns flashes do ataque às vítimas e de ter colocado a mão ensanguentada no azulejo da cozinha. A seu pedido, no dia seguinte, Wellington foi levado pela polícia até a casa com a justificativa que queria tentar recordar de mais detalhes sobre o crime. A memória que tinha era de ter tocado a campainha, mas não soube dizer quem o atendeu. Posteriormente, a polícia concluiu que a intenção foi apenas pelo interesse em voltar ao local do crime, já que ele continuou alegando não se lembrar de nada. Em 17 de maio, a polícia ouviu Jamile, namorada de Wellington, a mãe da jovem, e Larisa, uma amiga que estava na casa dela na noite do dia 10 de maio. Segundo Jamile, Wellington teria ligado para ela por volta das 20 horas naquela noite. Diz que estava resolvendo algumas coisas e que iria até a casa dela por volta das 23 horas. Ela diz que durante a ligação foi possível ouvir ao fundo as vozes de Vitória e de Marcelo. As três afirmaram que encontraram Wellington por volta das 23 e 30 e que ele exalava um forte cheiro de sangue, mesmo tendo tomado banho, além de que ele tinha ferimentos nas mãos. Ao questioná-lo, Wellington disse que tinha se envolvido em uma briga com um homem chamado Marcos Mazena, mas que não era nada que elas devessem se preocupar. Eles saíram no carro de Wellington e foram até uma lanchonete onde lancharam. Wellington ofereceu para Jamile um aparelho celular, que mais tarde comprovou ser o de Vitória. No dia seguinte aos assassinatos, 11 de maio, Jamile e a amiga Larisa viram dentro do carro de Wellington uma mochila de cor rosa e lilás. Indagado pelas duas sobre a mochila, ele disse para não mexerem que não era dele. Em depoimento, testemunhas da escola de Vitória e a empregada doméstica da família confirmaram que a mochila vista no carro de Wellington possuía enorme semelhança com a mochila escolar de Vitória. Em 17 de maio, a polícia realizou busca na casa de Wellington. Dentro da cômoda em seu quarto, encontraram um adaptador com microchip contendo vídeos de Caroline. Na manhã do dia 21, a primeira fase da investigação foi concluída e apresentada pela Polícia Civil, pela Promotoria de Investigações Civis e Criminais e pela Polícia Técnico-Científica Politec. Wellington, então, foi indiciado pelos assassinatos de Caroline, Marcelo e Vitória. Ele confirmou em seu depoimento que agiu sozinho e sem motivação conhecida. As investigações e provas periciais mostraram que o crime aconteceu entre 20 e 22h30 do dia 10 de maio. Segundo o delegado Celso Pacheco, o primeiro a ser atingido foi Marcelo, com uma facada certeira no pescoço, enquanto jogava videogame no quarto com Wellington. Ele ainda foi golpeado mais 14 vezes. Caroline deve ter ouvido alguma coisa e foi até o quarto verificar. Quando encontrou o filho caído, debruçou-se sobre ele e foi atingida por uma facada nas costas, que provocou o rompimento da medula espinhal e fez com que ela perdesse os movimentos. O golpe foi tão violento que a faca quebrou e ficou cravada nas costas dela. Wellington, então, pegou uma outra faca e deu mais 13 golpes em Caroline. Depois, foi até o quarto dela, onde estava Vitória. Segundo o promotor Flávio Cavalcante, provavelmente, como de costume, a menina estava usando fones de ouvido e, quando percebeu a situação, tentou reagir, mas foi atingida com 42 golpes de faca e arrastada para o quarto, onde estava a mãe e o irmão. A polícia acreditava que os vizinhos não ouviram nada por causa do barulho do ar-condicionado e do volume alto da televisão. Além do mais, a parede do quarto de Marcelo, principal cena do crime, não era conjugada com nenhum cômodo dos imóveis laterais. Depois dos assassinatos, Wellington revirou a casa e colocou os objetos no carro de Caroline para simular um atrocínio e, em seguida, o abandonou na orla. Retornou à casa da família, onde tomou banho e foi com seu veículo até a casa da namorada Jamile e, em seguida, saíram para lanchar. Estratégicamente, Wellington deixou o telefone celular de Marcelo no quarto da vítima para criar um álibi. Depois do crime, ele fez várias ligações para o amigo e só parou com os telefonemas quando os corpos foram encontrados. O último registro de ligação telefônica foi de 9 horas e 57 minutos da manhã após o crime. Às 10 horas e 17, a polícia foi chamada e foi quando as ligações cessaram. Um conflito institucional marcou esse caso. A diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica Politec, Eliette Borges, afirmou à imprensa que, na cena do crime, além das impressões digitais das vítimas e de Wellington, peritos encontraram a impressão de uma outra pessoa que não foi identificada. O fato foi contestado pelos delegados e pelo promotor que acompanhava o caso. A descoberta parece não ter tido tanta relevância para a elucidação do caso. Wellington ficou preso no Instituto Penitenciário do Estado do Amapá. A defesa requereu que ele passasse por exame de sanidade mental, alegando que poderia sofrer de problemas mentais e isso ter motivado o crime. O resultado do exame atestou que ele não sofria de nenhum transtorno mental e estava em perfeita faculdade intelectual. Ficou definido que Wellington fosse a júri popular por triplo homicídio qualificado. A defesa entrou com pedido de habeas corpus para que ele aguardasse o julgamento em liberdade, mas o pedido foi negado pelo Superior Tribunal Federal. Wellington, que inicialmente confessou a autoria do triplo homicídio, voltou atrás e disse que foi coagido sobre pressão da polícia a confessar. Na manhã de 30 de maio de 2012, no plenário do Fórum Desembargador Leal de Mira, na região central de Macapá, aconteceu o julgamento de Wellington Luiz Raad Costa, acusado pelos assassinatos de Caroline Camargo Roja Passos e dos filhos dela, Marcelo Coniche e Vitória Coniche. Perante o júri, Wellington novamente negou a autoria dos crimes. Diz que na noite do dia 10 de maio de 2010, enquanto ele estava na residência das vítimas, homens encapuzados invadiram a casa e ele foi obrigado a assumir a culpa. Caso contrário, seria morto junto com sua família. Após dois dias de julgamento, ele foi condenado pela segunda vara do Tribunal do Júri a 18 anos pela morte de Marcelo, 18 anos pela morte de Caroline e 21 anos pela morte de Vitória, totalizando 57 anos de prisão em regime fechado por triplo homicídio triplamente qualificado. Wellington cumpre a pena em regime fechado no Instituto Penitenciário do Estado do Amapá. A motivação do crime e a impressão digital de uma quinta pessoa que a perícia disse ter encontrado na cena do crime nunca foram de fato esclarecidas. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais, sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima.